Hora do almoço, Ted. O que nós vamos fazer? Ou... Podemos pedir uma pizza? É, acho que vou pedir. Agora, vamos ver... Isso. Alô? Dom Crustione? Vamos ver, cem, duzentos... Uma pizza de peperoni, saindo agora. Trezentos. Vamos lá, tá demorando. Obrigado, fique com o troco. Vamos lá. O quê? Mas... Olha só isso. Quer um pedaço, Ted? Não? Tudo bem. Ainda estou com fome. Acho que eu posso fazer a minha própria pizza. Bebe isso aqui. Isso também. E mais isso. Muito bom. Me desculpe, Ted. Puxa vida. Puxa vida. Adiciono um pouco disso. Um pouquinho daquilo. E aí, depois disso... É você. É você. Oh, mas... Está uma delícia. Mas está... Obrigante. Eu pagaria um bom dinheiro por uma dessas. Oh, espera aí. Eu tive uma ideia. Vamos ver quando é que eu vou precisar aqui. Pizza Bean. Vamos. 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 Pizza Bean. São excelentes. Pizza Bean. Elas são bem grandes. Pizza Bean. Elas são muito boas. Pizza Bean. Ah. Ah. Pizza Bean. Tá, claro, claro. Ok. Queijo e tomate. Pizza Bean. Moçarela. Já anotei, já anotei. Obrigado, tchau. Olá, Pizza Bean. Obrigado. Pizza Bean. Sim. Sim. Obrigado. Sim, sim. Não, não. Fique tranquilo. Eu entrego. Obrigado. Olha só para isso. Bora. Muito obrigado. Certo, sim, sim. Entendi. Sem cogumelos na pizza. Manteras, anchovas. Sim, eu estou bem. Tchau. Tchau. Eu acho que eu vou. Excelente. Eu quero uma de peperoni, por favor. Peperoni, claro. Obrigado. Tchau. Eu sou uma de peper. Tchau. Ai, macho. Quero para de cabra. Quero para de cabra. Uau. Por que não temo nenhum pedido? Que coisa! Isso é uma loucura! Alô, Pizza Bean? Eu quero fazer um pedido. Pode esperar um minuto. Obrigado. Alô, Pizza Bean? Posso ligar depois? Obrigado. Você, Teddy. Alô? Não posso parar, Teddy. Desculpe. Por que não temos pedido? Eu estou perdendo minha fortuna. O que é isso? É um cara novo aí. Já sei. Maravilha. Mas então é isso. Sem pedidos. Estamos fechados. Que bom. Não acredito. Tudo bem. Só mais um. Pizza Bean? Tudo bem. Eu tenho essa sim. Obrigado. Tchau. Chegamos. Chegamos. Muito bom. Pizza Bean? O que está acontecendo? Entra! Ah, Sr. Bean. Boa noite. Você sabe quem eu sou? Oh... Não sei. Eu sou o Don Crustione. Oh... O cara da pizza. Eu tenho um assunto pra resolver com você. Oh... Mas posso esperar. Essa cidade não é grande o suficiente para nós dois. Estou te colocando para fora dos negócios. Permanentemente. Rapazes? Não tem como escapar. Não tem como escapar. Vem aqui. Toma. Essa. Essa é uma ótima pizza. É mesmo? Hum... Sim. A melhor que já comi. Então, muito obrigado. Precisa me contar o seu secreto. Oh... Meu segredo? Bom... Bom... Uma máquina de pizza. Interessante. Eu vou te fazer uma oferta... Que você não poderá recusar. Bom... Bom... Isto... Pela sua máquina. Bom... Oh... Ahahahah... Puxa e besta. Bom... Bom... Ah... O monsieur já decidiu. Ah... Eu acho que vou querer... É... Uma pizza, por favor. Ah... 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 Prrr... Ah... 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 Oh... Ah... Oh... Muita poeira. Ah... Hum... 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 Oh... Deve ser ele. Uh... Hum... Hum... Ah... Obrigado. Muito bem. Hum... Ah! Olhezinha. Vamos lá. Tchau, tchau. Maravilha. Agora... Olha só isso, Ted. Robô ativado. Limpeza ativada. Olha, Ted, olha. Que tal tirar o pó? Tirar o pó. Olha, está limpando, está limpando, Ted. Limpando. Está limpando, Ted. Limpando. Está limpando, Ted. Limpando. Agora, dá uma limpezinha nas janelas. Limpeza de janelas ativada. Bom, excelente. Agora, vamos acelerar as coisas. Desligando, limpeza. Super limpeza ativada. Oh? Triturador de limpeza ativada. Não, não, olha. Eu... Ei! Eu ainda estava lendo isso. Limpeza ativada. Não! Espera aí, para. Aspirador ativado. Eu vou desligar. Isso. Mal funcionamento. Preciso limpar tudo. Preciso limpar tudo. Bora. Não, não, não. Volta aqui. Preciso limpar. Ativado. Preciso limpar. Limpar tudo. Aspirador ativado. 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 Volta. Ativado. Vem comigo. Ah, francamente. Agora, para onde ele foi? Super, 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 super limpeza. Espanador ativado. Ativado. Super limpeza ativado. Ah, meus óculos. Ah, meu nariz. Ah, meu Deus. Eu sinto, sinto muito mesmo. Aqui está. Ah, obrigado. Ah, essa não. O que é isso? Super, super, aspirador limpeza ativado. Aspirador limpeza ativado. 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 Super, super, aspiração limpeza ativado. 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 Eu sinto muito mesmo. Prontinho. Tchau. Ativado. Ativado. Destruí lixo. O quê? Isso é meu. Meu Deus. Eu sinto muito. Consertei. Pronto. Pare, pare. Volte aqui, volte. Aí, eu fechei a porta, né? E eu fugi. Voltamos ao estúdio. Últimas notícias. Estamos recebendo denúncias de um robô fora de controle. Super limpeza. Lava, jato. Lava. Jato. Super limpeza. Lava, jato. Oh, eu sinto muito. Ele não queria machucar ninguém. Ele está só fora de controle e... Olha, deixa eu te... Vou limpar. Pronto. Super, 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 super. Ativado, 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 ativado. Ativado, 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 ativado. Ai, não. É mesmo? É Helbert Place? Está bem. Estamos indo pra lá agora. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Super, 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 super. Aspiração, limpeza. Aspiração, limpeza. Aspiração, aspiração, ativado, ativado. É, eu preciso consertar Preciso limpar tudo Preciso limpar tudo Preciso limpar tudo Preciso limpar Preciso limpar Chega Pare 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 em nome da lei, pare agora! Janela ativada. Oh, oh, não. Oh, o controle remoto. Oh, meu Deus. Super, 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 super limpeza de janelas. Aspirador limpeza, aspirador limpando. Aspirador limpeza, super limpeza. Super limpeza, 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 super, 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 super. Aspirador limpeza, aspirador limpeza, 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 limpeza. Deve estar aqui, minha vulgar. Preciso limpeza, aspirador limpeza, limpeza, ativado. Pronto. Preciso! 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 Pensa! Ativado! Ativado! Preciso! Empa! Preciso! Preciso! Empa! Preciso! Empa! Preciso! Empa! Preciso! Empa! Energias de cigarro! Tcharam! Obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Oh! Nós só estávamos limpando Limpando, né? Tudo bem Pode limpar Oh, puxa vida Nossa Mas que perda de tempo Anda, limpa, não para Anda, perda de tempo Dinheiro Limpa sua lata velha Oxe, que calor Sovete Não, você não Quem é o primeiro? Eu Deixa eu ver Esse é bom Mas esse aqui também Não consigo Decidir qual Hum, esse aqui Tudo bem Oh, maravilha, obrigado Eu esqueci a minha carteira Eu vou pegar e depois eu Sem chance Próximo O quê? Esse, por favor Mas, mas esse é meu Eu vou voltar Pegar minha carteira Pegar minha carteira Eu quero um desses aqui Espere a sua vez Para o fim Mas eu cheguei primeiro Eu Tá bom Vou esperar para trás Puxa vida Obrigado Me dá um desse, por favor Vamos lá Vamos lá Obrigado Ah, isso é tão misturante Você quer provar? Obrigado Oh, meu amigo É o picolé, por favor Aqui está Obrigada É Esse aqui, por favor Vamos lá Anda, anda Vamos lá Aqui está Obrigada O quê? Desculpa Hora do almoço Ah, mas Não Já sei o que vou fazer Ah, então agora Ah, mas que maravilha Esse sorvete Agora um desses Um, por favor Ah, mas Sorvete, por favor Não, eu não sou Caramba Puxa vida Tudo bem Pode ficar com esse Obrigado Obrigado Sorvete, por favor Não, eu não acredito Mas que coisa Olha Ah, então está certo Me dá aqui Isso Toma aqui Obrigado Obrigado Esse aqui, por favor Isso Eu vou enfeitar com isso aqui Prontinho Obrigado, moço Um, por favor Pronto Pronto Olha como ficou bonito Um, por favor Já vai Vazio Ah, aqui está Obrigado Obrigado Prontinho Obrigado Tchau Pronto Finalmente Agora O que? Mas Eu não acredito nisso Ah Pronto Ah 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 Está vazio É melhor eu pegar mais Urf Oh Oh Não Vou encher de mãos Graças a Deus Graças a Deus Ah 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 Bom Devo ter vendido mais do que pensei Ah 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 Até que enfim Ah 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 É você Ah Vem aqui Ah 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 Cadê você Vem aqui Ah 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 Oh, carinha! Ei! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Eu desisto! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ha-ha-ha! Despistei ele! Ah! Ah! Quanto dinheiro! Caramba! Oh, não! Ele me achou! Oh, não! Irma! O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Oh, não! Oh, não! Dê isso a ele com um agradecimento. Olá! Como vai? Oh, não! Não! Não, não! É ele! Não! Por favor, vai embora! Então tá! A senhora quer um sorvete? Ah, sim! Eu quero! Obrigada! O quê? Isso era pra mim? Ele queria te agradecer por ajudar! O quê? Oh, não! Não volta! Eu posso pegar o meu sorvete, por favor! E aí? Eu posso pegar o meu sorvete... Ah! Talvez seja esse aqui! Ah! É esse! É esse! É esse! Ahn... Ahn... Nenhum cartão de aniversário, Ted. Nenhum... Tudo bem. Ahn... Isso. Vamos ver. É, tá bom aqui. Vamos ver agora. Bota-se pra lá. Ahn... 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 Mas... O que é isso? O cartão de aniversário. Ahn... Ahn... Obrigado, Ted. Muito obrigado. Obrigado! Ahn... 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 Olha... Sooo! Hãn... Obrigado, Tony. E eu tenho um lugar especial pra isso. Aqui. Está adorável. Mas... Está vindo lá de baixo, Teddy. É uma festa, Teddy. Uma festa. Aqui. Mas que incrível. Mas que divertido. Espera aí. Oi, senhora Wicked. Dá licença. Tem uma fila. O quê? Tá bom. Francamente... pode entrar. Obrigado. O seu convite. O quê? Meu convite? Eu não recebi nenhum convite. Sem convite, sem festa. Mas, 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 eu moro lá em cima. Já disse, sem convite, sem festa. Eu conheço a senhora Wicket. Eu vou entrar. Deixa eu entrar. Olha só ali. Beleza. Me solta. Me solta. Isso é um absurdo. Boa tarde. Convite, por favor. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Aqui está. Senhora Ethel Scroogems. Estranho. Ela não conseguiu vir. Como você ouça? Você chegou, é? Tá bom. Não se preocupe. Estou indo para casa. Vou mostrar para ele, Ted. Ah, não se preocupe. Ah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tá bom. Oh, oh, oh. Olá. Olá! Tá, tá! Tô indo, tô indo! Isso não é justo! Olá, é entrega para a senhora Wicket. Olá, como vai? Obrigado, senhor. Posso pegar seu casaco, senhor? Não, obrigado. O quê? De novo. Olá, de novo. Ah, francamente, Ted. Toda aquela diversão, aquela comida, aquele bolo. Bolo? Será que... Vamos ver. Isso. Isso! Surpresa! Ted, francamente, desculpe, senhor. Vamos lá. É mesmo? Hum, olha só isso. Deve ser da festa. Vamos entregar, então. Ai, tá aqui a entrega. Não deve ser pra gente. Nós já temos um bolo. Hum, deve ser lá pra cima. Vamos lá, então. Ai, tá aqui? Ai, tá aqui. Ai... Ai, tá aí. 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 Mas o que que... O que que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Eu estava aqui o tempo todo, Ted. Eu tenho um convite. O que que nós estamos esperando? Vamos. Meu convite. Agora pode entrar. Até que enfim. O que? Eles só apareciam agora? Mas o que que... Ah, não. Beleza, já estão indo. Bem, por onde você andou? Eu não vi você na festa. Aqui está ele, pessoal. O aniversariante. Bom, por que você não me disse? Mas eu não sabia. Feliz aniversário, Bim. Que beleza. E a última tacada para ganhar o torneio. E ele conseguiu. E ele conseguiu. E aí, Crill. Ted. Oh, espera um minuto. E aí, Crill. Onde está? O que? Lembra de quando eu ganhei a competição de cara feia? E aí, Crill. Ah, aqui está. Ah, precisa de uma limpeza. Excelente. Excelente. Ótimo. Ah, obrigado, Ted. Bom, então essa é pela taça, Pim. Isso aqui não vai funcionar. Certo. Agora sim. O que é isso? Hã? Isso é bem aqui. Isso mesmo. Brilhante. Isso. Ganhei, 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 ganhei. Ah, tá fácil demais. Preciso de mais competição. Olá. Então, onde vamos fazer nosso piquenique? No parque? Na praia? Ah, o piquenique. Claro. Que tal nós jogarmos golfe? Ótimo. Vamos jogar golfe. A pontuação mais baixa ganha taça. Minha bola, sua bola. Eu primeiro. Ted! Qual taco você nos aconselha? Esse aqui? Ou escolha? Hum, muito bem. Ei! Minha vez. Ah, não. Meu taco. Arrume o seu. Ah! 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 Boa sorte. Ah! Ah! Muito bem. Ah! 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 Não acertou em cheio. Não pode mexer a bola. Tá bom. Falta de sorte. Bem... Não pode mover a bola. Tudo bem. Vamos ver. Dois. Tá bom. O quê? Três. O quê? Três. Escrepe o que está acontecendo. Escrepe o que está acontecendo. Ah! 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 É claro! Olha! Olha! Ah! E vamos nós! Olha só! Pois é! Maravilha! Oh! Desculpe. Oh! Será que dá pra parar? Pronto. Já acabei. Ah! 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 O que é que eles estão jogando? Ah! Minha janela! Minha bola! Ah! Mas que pena. Eu ganhei. Ah! Ah! Você ainda não terminou. Ah! Tudo bem. Vamos lá de novo. Vem! O quê? Com licença. Ah! Ah! Minha nossa! O que você está fazendo aqui? Jogando golfe. Vai parar agora! Então? Nós estamos quites. Se você desistir, eu ganho. Não! Não! Espera! Espera! Ah! Finalmente em paz. Ai! Ah! 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 Vamos! Puxa! Rápido! Rápido! Ali! Ah! Ah! Não! Rápido! Corre! Corre! Não! Scrapper! Menino mau! Saia já daqui! Não faz isso! Que bom! O que você está fazendo? Você está desistindo! Não está, Bing? Não! Bom dia! Me desculpe, esse é o preço. Como é que é? Francamente... Deixa-me ver aqui... Toma aqui! Obrigada! Tá bom, tá bom! Tudo bem! Esse é o mapa. Aproveite, tá bom? Muito obrigado! Tchau! 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 Olá! Obrigada! Tchau! Tchau! Chirovas! Tchau! 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 Olha! Que coisa! Tá tudo bem, tudo bem. Sai! Sai, Azul! Tudo bem. Obrigado. Olha, olha só aqui. Boa ideia. Hora do lanche, Ted. Então, vamos lá. Saúde! Mas isso é muito bom. Ah, olá. Tududududududududu. Ah. Hum. 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 Você quer uma dessas, não é? Desculpe. Desculpe mesmo. Hum. Não. 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 O que você está fazendo? O que é isso? Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Me dá isso. Me dá isso aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Me devolve. Ah, tá. Muito inteligente. Ah. Arruaceiro. É isso que você é. Arruaceiro. É possível. Como é que pode? Olha, olha, olha só isso. Não. Eu não acredito. Trancamente. Que barulho é esse? Ah, Deus. Que barulho é esse? Não é isso. Que barulho é esse? Santo Deus. Ligou o rádio. Não, não. Você. Volta aqui. Volta. Volta. Não, não. Volta. Volta aqui. Volta. Vá. Não, não, não. Sobe aí. Não, não, não. Tá legal. Anda, devolve isso pra mim. Obrigado. Não, não. Não, não. Não, tudo bem. Ah. Não, não. Você quer? Você quer de volta? Olha, olha. Toma aqui. Toma. Toma aqui. Come. Tudo bem. Pega de volta. Isso. Come. Come tudo. Não, não posso fazer. Vem cá. Eu posso fazer isso. Não, não, não. Isso aí é pra usar da TV. Me dá. Não, não, não. Isso. Obrigado. Olha só. Não se assuste. Olha. Notícias de última hora. Hoje, mais cedo, o macaco conhecido como Binky foi roubado do Stonyhurst Safari Park. Oh, meu Deus. Todos estão procurando pelo sequestrador que arrancou esse jovem macaco impotente de seus amorosos pais. Mas, mas, eu não roubei ele, tá? Vamos. 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 Rápido. Rápido. Vai. Vamos. Ouviam sobre o macaco roubado. Ah, como vai? Mas, que dia maravilhoso. Macaco? Não. Não. É uma grande notícia, não acha? Rápido, vamos lá. Pare. Se importa de abaixar sua janela, por favor? Vai lá, parceiro, revista o carro. Sim, senhor. Está bem, senhor, obrigado. O que é? É a polícia. Vamos. Sim, senhor. Se importa de sair, senhor, precisamos fazer uma revista em seu carro. Sim, certamente, policial. Fica quieto. Ok, senhor. Está tudo certo, obrigado. Dirija com cuidado. Obrigado. Olá. Obrigada. Não acredito. Aqui está o seu mapa. Não, obrigado, eu sei para onde vou. Aproveite, tá bom? Chegamos. Oi. Muito bom. Tá bom. Tchau. Olá. Ah, obrigado. Muito obrigado. Agora, tchau! 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 Agora, de volta à vida normal. Tchau! Tchau! Obrigado! Que beleza! Tcharam! Tchau! Alakazam! Ele é muito bom! Alakazam! Olá, Bean! Olá! Pode entrar! Aqui está muito escuro! Sai da frente da TV! Pronto! Ah! Está muito claro! Ah, deixa eu ver! Não, não, não! E na região sul, notamos que o clima está bastante ensolarado! Olha! Vamos passear na praia, Bean? Ah, não! Ah, vamos, Bean! Tá bom! Tá bom! Eu não estou preparado! Me dê um minuto! Ah! Isso vai! Ah! Isso! Ah! 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 Nós só vamos ficar um dia lá! Hum! Ah! Hum! Ah! 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 Certo! Hum! 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 Está levando coisas demais. Eu sei! Eu sei! Eu sei! Oh! Uff! Ah! Francamente! Mente. Pronto. Olha, a praia. Muito bom. Vamos, vamos. Hoje eu quero estar perto da praia e hoje eu quero estar perto do mar, mar, mar. Porque eu gosto de ficar perto do mar, 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 para sempre ficar no mar, mar, mar. Francamente, o que que há? Eu não tenho paciência. Deixa eu dar uma olhada. Certo. Ah! Certo. Desculpe por isso. O mágico. Chegamos! Ah, Pink, que maravilhoso! Só vou pegar uma coisinha. Oh, essa não. Oh, essa não. Olha, vem ali. Vamos. Meu baú. Ah, entregaram. Pesado demais. Ei, faz favor! Obrigado Minha Chá? Mágica O que é isso? Olha, gostou? Tadam! Olha! Olha! Olha aí! Tchê! Desculpe Brilhante! Viu, madame? Viu? Viu? Tá vendo? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Olha aqui! Saúde! Para você! Bebe! Ah! 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 Caramba! Puxa vida! Desculpe! Ah! 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 Eu sinto muito mesmo! Obrigado! Obrigado, senhoras e senhores! E agora, para meu primeiro truque, eu gostaria de apresentá-los ao... Me desculpem, vamos continuar. Mas o que é isso? Agora, agora, que tal isso? Ah, mas com sua licença. Oh, ele é tão fofo. Você viu o meu baú? Vi, tá pra lá. Sério mesmo? Tá bom. Nada aqui, mas abracadabra. Tcharam! Ai, mas que lindo. Deixa eu ver. Tedioso. Mas o que está acontecendo? Acho que isso é meu. Quem você pensa que é? Ah, é você. Sou eu. Como posso te ajudar? Você pode ir embora. Agora! Alá, casal! Ele devia ter mandado também o meu baú. Ah! 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 Sua! Hora de descansar os olhos. Ah, francamente... Assim está melhor. Não! Não! Calado! Ai, Scrape, o que está acontecendo? Um ladrão, socorro! Polícia, socorro! Tá bem, o que está rolando aqui? Volte aqui, volte aqui, parem esse ladrão! Parem esse ladrão! O que está vendo? Pra onde ele foi? Quem? Café da manhã! Mais um, o que que... Cuidado, parceiro, não toquem nada! Felícia! Oh, meu Deus! A senhora conhece esse sujeito? Não! Não? Não! E esse aqui? É ele! Ah! Ei, é bem esquisito! O ladrão! Invadindo a casa no meio da noite, francamente! Onde esse mundo vai parar, Teddy? Minha carteira? Não! Não! Não, 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 mas... Ela foi roubada? Oh! Oh! Não! Ah, será que se eu... Ah, onde é que está? Ah, excelente! Ah! 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 Mais isso! E isso! Agora sim! Ah, tá bom! Isso! Pronto pra ação! Ah! Eu estou na sua cola, seu padrãozinho! Ah! Aqui, gatinho! Aqui! Posso ajudar, senhora? Meu Tindos! Ah! Ah! Deixa comigo, senhora! Ah! Vamos lá! Vamos! Vamos, Tindos! Vamos, gatinho! Ah-ha! Aí está, senhora! Ah! Você voltou! Ah! Ah, meu herói! Ah! Isso não foi nada! Não tem problema! Pare aí! Pode! Pode! Muito obrigado! Mais um dia de trabalho! Pare! Pode! Pode! Será que isso aqui ajuda? Muito obrigado! Foi um prazer! Tenha um ótimo dia! Boa noite! Olha, mãe! Olá! Ótimo trabalho! Muito obrigado! Agora, vamos embora! Oh! A principal matéria de hoje é um novo super-herói que está ajudando a população! Ele é brilhante! Boa tarde! Ah! É você! Você já viu esse ladrão? Sim, eu o conheço! Estou atrás dele! Olha só! É ele! Te peguei! Meu Deus! Ório, fique paradinho aí! Vou dar um fora daqui! Passou o quê? Volte aqui! Vou dar um fora daqui! Vou dar um fora daqui! Tchau, tchau. E agora, onde está você? Agora eu peguei você! Mas, pra onde é que... Ainda bem. Pra onde ele foi? Ah... Já sei. Hã? Pra onde foi aquele ladrão? Beleza. Ai! Ai! Ai, meu nariz! Ai, 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 ai! Ha, ha! Hã? Vem cá, me pega! Você vai ver só... Ai, 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 ai! Isso, você não vai a lugar nenhum. Oh, excelente! Cadê ela? Ah, minha carteira. Oh, está tudo aqui. Ah, um jornal. Ah, um jornal. Que herói. Que isso? As minhas coisas. Hã? O que é isso? Hã? O que é isso? Bem... Bom dia! Hã? Bem! Lá vamos nós, Teddy. Vamos arrumar esse lugar, tá? Onde eu devo colocar isso? Talvez ali? Quem sabe? Ou... Talvez ali? Está um pouco confuso, não? E se eu mover isso pra ali? Colocar isso aqui? Oh, não! Ah, não. Deixo isso aqui. Está bagunçado demais, Teddy. Nós precisamos urgentemente jogar algumas coisas fora. Vamos começar. Beleza! É. Ah! Não! Ah! Ah! Isso! Vamos lá! Ah! Ah! Espere-se! 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 Ah, eu já estou indo! Espera, espera! Já estou aqui! Toma. Bom dia. Bom dia. Obrigado. De nada. Ufa. Pronto. Agora vou colocar isso... Aqui. Pronto. Assim está melhor, Teddy. Teddy? Teddy? Teddy! Mas, Teddy? Mas... Teddy? Mas... Vamos ver. Eu estava aqui, Teddy estava ali, o caminhão do lixo veio, eu pedi pra ele esperar, chuntei todo o lixo... Teddy! Oh, não! Oh... Oh, não. Não! Não! Espera, espera! Espera! Espera, espera, espera! E você acabou de ouvir a nossa proclamada. Espera! Para! Para! Oh, não! Daddy! É isso! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Não esqueça de me sentir e me dissociar. Para! Eu gostei disso. Sim! 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 Olá! Obrigada! Vamos logo! Vamos logo! Que moleza! Ah, essa não! O quê? Eu vou pegar! Não acredito! Oh, duas! Essa! Espera aí! Deixa que eu ajude! Eu pego para a senhora! Obrigada! Meu jovem! Ali tem mais! Pega, por favor! Está aqui suas moedas! Obrigada! Eu vou lhe ajudar a atravessar! Vai! 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 Prontinho! Agora sim! Tchau! Perdi eles de vista! Onde será que está? Onde será que está? O quê que há? Meu Deus! O quê que há? Isso! Isso! Tá bom! Tá bom! Teddy... Onde está você? Vamos ver. Puxa vida! Pede! Ele tem que estar aqui em algum lugar. Puxa vida! Puxa! Legal! Daddy! Onde você está? Vai embora! Puxa vida! Daddy! Daddy! Meu Daddy! O que ele está fazendo? Espera aí, eu não consigo tirar você. Ei, dá-o fora! Não! Ele é meu! Não ouviu, não? Dá-o fora! Não! Não! Mas, mas, mas... Mas, mas vocês não entendem? Olha aqui! Tá bom. Eu vou voltar. Já. Agora, vamos ver. Daddy! 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 Oh! Daddy! Olha pra você! Oh! Coisa horrível! Hã? Quem está aí? Oh! Sai! Sai! Fora! Oh, Daddy! Eu nunca mais vou fazer isso! Oh! Vamos embora! Vamos sair daqui! O quê? Oh! 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 Olha, Daddy! Oh! O quê? Oh! Essa não? Oh! Bom dia, pessoal! Tchau! Olá, Daddy! Olá, Ted! Olá, Daddy! Olá, Daddy! Como está se sentindo hoje? Olá, Ted! Olá, Ted! Olá, Ted! Olá, Ted! Como está hoje? Certo! Minha adorável roseira, que maravilhão! Mas olha isso! Olha lá! Vamos bem, você precisa ajudar um pouco. Corte a grama, vai lá! Ah... Certo. Ah! 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 Ok. Olá! Ah, é uma raiz? O que que eu vou fazer com isso? Ah, tá legal. Puxa vida. Ah, tá legal. 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 Eu vou ter que conseguir outra agora. Centro de jardinagem. Pronto. Chegamos. Vamos. Uma nova bar. Onde elas estão? Vamos ver agora. Muito bom. Isso é ridículo. E essa aqui? Não. Talvez. Hum, não. Hum. Hum. Ah. 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 Brrr. Oh. O quê? Uma competição? Hoje? Olá, como vai? Oi. Gostaria de se inscrever? Pode ganhar essa maravilhosa pá. Oh. Bom, deixa eu te mostrar o seu lugar. Ah, e aqui estão os campeões. Olá. Ah. Hum. Hum. Oh. Esse daí não tem chance. Oh. Hum. Um pouco bagunçado. Nós chegamos e esse é o seu lugar. Oh. Hum. Eu sei do que precisa. Não, 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 não. O quê? Scraper, o que está fazendo? O que está fazendo? Oi, de novo! Oi, de novo! Olá! Apenas ignore-o! Ah, mãos à obra! Certo! Muito bem! Bem-vindo, Sua Majestade! Olá! Este é nosso primeiro concorrente! Mas que charmoso! E te deu muito trabalho? Ah, é bem bom! Ah, olha só! Que lindo! Charme, charme, charme! É! E estes aqui são os nossos campeões, Majestade! Hum, entendi! Maravilhoso! Eu imagino que essa criação deve ter dado bastante trabalho! Impressionante! 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 Olha só! Pare com isso! Ah! 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 Sua Majestade! E prazer! Alteza! Saiba que para mim é uma grande honra recebê-la aqui! Alteza, saiba que para mim é uma grande honra recebê-la aqui! Não! Não! Ah! Sua Majestade. Que divertido. Oh, a senhora gostou. Muito obrigado, muito obrigado, Majestade. Sua Majestade. Que divino. E o vencedor é... o Mr... Bin. Mr. Bin. Isso aí! Eu não acredito nisso. O quê? Olha só o que eu ganhei. Isso vai resolver tudo. Então, vai em frente. Ah! Ah! Oh, no!